O Especial Terceira Vista está de volta, continuamos aqui no estúdio com nossos entrevistados e estamos recebendo agora também o Leonardo Barreto, que é Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental. Seja bem-vindo. A gente trouxe ele aqui porque a gente vai mudar o assunto, mas o assunto do assalto da BRCETU está rendendo bastante. Queria pedir para você lembrar aqui para o nosso telespectador e para todo mundo que está aqui também sobre uma resposta que a Autopista enviou para a gente de um trabalho bem eficiente que eles realizam ali para evitar esse tipo de crime. Fala para a gente. Na verdade, a Autopista tem 112 câmeras ali em trecho norte, em todo o trecho norte da BR-101. Essas câmeras são para controle do tráfego, segundo eles informaram, porém, eles têm uma parceria com os órgãos de segurança, então eles disponibilizam todas as imagens em tempo real para que haja esse monitoramento. Para facilitar a identificação. Exatamente. Agora, uma questão também que me chamou a atenção foi que uma vítima falou que ficou mais de seis horas em poder dos assaltantes, sequestrada ali, né? E quando ela conseguiu ser libertada, quando ela foi libertada, que ela foi até a PRF buscar uma ajuda, a PRF falou que não estava sabendo, aliás, não estava sabendo, não. A vítima questionou se nenhum outro motorista avisou a PRF, porque muitas pessoas viram esse assalto, esse sequestro relâmpago acontecendo. E a gente chamou a atenção que a PRF falou que sim, que tinha recebido informações, e ele, na conversa dele comigo, ele falou assim, poxa, mas receberam informações e ninguém tentou me procurar, ninguém tentou ajudar, e ele ficou sem essa resposta. Nós também estamos, né? E aí, antes do intervalo, a gente estava falando justamente sobre isso, que nós, do Terceira Via, não conseguimos a resposta por parte da Priscila, que fez a reportagem para o Jornal Impresso. Só que o Fernando falou conosco que tem uma, não uma resposta, mas tem algumas informações a respeito da PRF sobre esse assunto, né? Isso. No início de novembro, o Sidney Vasquez, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, esteve na Firjan e disse lá que eles têm uma parceria inédita com o governo do Estado, ele se reportou dessa forma, para justamente esse trecho de 21 quilômetros de São Gonçalo. Então, eles estão fazendo ações em conjunto ali. É que a gente que está acompanhando o sofrimento das pessoas, o medo, né? Porque o pior é a expectativa, é o terror, né? De você saber que vai passar lá, passar com medo, né? Como reagir, né? E se acontecer, então, péssimo, né? Mas isso demora, né? E a gente quer essas respostas rápidas, evidentemente, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Só queria finalizar que o Marcelo, que ele não é, não veio enviado oficialmente pela Polícia Militar, ele veio aqui para falar sobre uma outra reportagem, e ele também, ele frisou também que o policiamento ali é de responsabilidade à jurisdição da Polícia Rodoviária Federal. O sétimo batalhão atua como apoio, né? Sim, atua como apoio, certo. Então, vamos seguir, trocar de assunto agora no nosso especial. Você que usa o celular para fazer posts nas redes sociais, tem algo de muito curioso ou divertido para exibir? Você pode fazer um vídeo e a gente mostrar aqui no especial Terceira Via, de preferência, com o celular na horizontal. Envie o seu vídeo para o nosso WhatsApp, o 988-433-3495, ou para o e-mail especialterceiravia, tudo junto, arroba gmail.com. O nosso repórter, Ocinei Trindade, pegou o celular. Ele decidiu mostrar um lugar muito bonito e que tem atraído um público cada vez maior em campos. Para chegar nesse lugar em campos é preciso pegar estrada, a uns 25 quilômetros do centro da cidade. Aqui na chegada, a placa indica onde estamos. Olá pessoal do especial Terceira Via. Vocês conhecem o Morro do Itaoca? Vamos conhecer? Vamos subir um dos pontos turísticos mais bacanas, mais bonitos de campos. Morro do Itaoca, no especial Terceira Via. E vamos subir a pé, cerca de 3.500 metros. Dá para encarar? Dia de sol, muito calor e o cansaço não demora a aparecer. Andei só uns, sei lá, 300 metros, cansei novamente. Assim parece fácil, né? Nessa subida, parar e repousar são inevitáveis. Sem preparo físico, melhor ir devagar. Respirar. Respirar. Não é você derrete. Cansa demais. É uma rampa atrás da outra. Exageros à parte, caminhar é preciso. A gente sobe um pouquinho e para um pouquinho. Sobe um pouquinho e para um pouquinho. O tronco da árvore vira maca. A natureza escupiu até um banco. Vamos sentar e descansar. Uma coisa que ninguém deve descuidar é da água. Quem vier ao Itaoca, bastante água. No caminho, admirar a paisagem e a natureza é obrigatório. Ver as placas com instruções de segurança é necessário. Depois de quase duas horas de caminhada, finalmente eu chego. O visual é incrível. Tem um pátio aqui. É um dos lugares mais bonitos. Olha a vista. Aqui em cima a gente sempre encontra alguém conhecido. Valeu a pena? Valeu. Mas andei muito. O que tem de bom aqui? Mais ágil, é. E a subida é difícil? Muito. Você recomenda? Tem que ter preparo físico. Tem que ter preparo físico, isso que eu não tenho. Foi difícil subir isso aqui? É moleza. Eu subi seis vezes. Mas de carro ou a pé? Seis vezes a pé. Dentro da mata tem até espaço para rituais religiosos. Aqui é a terra santa. Mara está sempre por aqui. Quantas vezes já veio aqui, Mara? Três vezes. Três? O que você acha? Tá lindo o lugar. É? Vem maravilhoso. E pra subir é difícil? Olha, um pouquinho. Antes de ir embora, contemplar a paisagem enche a gente de inspiração. Agora vem a última parte do passeio. Tenho mais fôlego agora. Contemplei, descansei. E vale a pena. Quem não conhece o Morro de Itaoca, venha. Agora é encarar mais três quilômetros e meio de descida. Parar, descansar, olhar a paisagem e agradecer por um lugar tão bonito e especial como o Morro do Itaoca. Até a próxima aventura, pessoal. Nós estávamos falando aqui e nós nos cansamos junto com esse meio, né, gente? Leonardo, eu queria começar conversando com você. O Morro do Itaoca é muito conhecido aqui. Eu acho que todo mundo já subiu. Eu não subi, depois vou contar uma experiência de não ter subido, mas estou muito ansiosa para subir. A gente tem alguns relatos de reclamação lá, mas eu queria que você falasse para a gente sobre as obras que estão acontecendo lá. Acho que, se não me engano, nesse momento o Morro está até interditado para a subida. Sim, bom dia. Bom dia a todos. A Serra do Itaoca é uma área de proteção ambiental, né? Então, a gente... A APA Serra do Itaoca. A gente tem um conselho já há vários anos que regulamenta as ações que ocorrem na Serra. Então, a gente vem captando demandas, vem reclamações, sugestões e a gente traçou uma linha de ação, né, para ser feita na Serra do Itaoca, que é uma intervenção completa em todos os segmentos que foram definidos nessas reuniões. Uma demanda muito antiga, que até o pessoal da Associação de Voo Livre tinha essa demanda, era a pista de salto, né? Aquela pista que até apareceu no vídeo agora há pouco tempo, aquela DEC, né? Que é aquela pista de salto. Ela foi construída há muitos anos, então ela estava um pouco precária, ela estava danificada em alguns pontos, então estava inviabilizando alguns voos. Como a gente tem um dos melhores pontos de salto, né, do Brasil, aqui na cidade, foi feita uma parceria da Associação de Voo Livre junto com a Universidade UENF, né, Norte Fluminense, que foi projetada uma pista de salto a nível nacional. Então a gente orçou e a gente botou também nesses pontos de intervenção. Então esse é um dos pontos. Então todo o topo da serra vai ser pavimentado, seguindo os critérios ambientais, a parte onde tem grama vai ser reconstituída, a parte de pavimentação vai ser reconstituída, a parte de drenagem que não tinha, então toda chuva que dava, se fosse muito forte, então aquela corrente de água tirava aqueles blocos, né? Então isso está sendo refeito. Além de toda a sinalização, todas as placas de atenção, todas as placas de preservação, toda a subida vai ser reconstituída. Hoje a gente tem a subida principal, né, que é onde tem a caminhada, os ciclistas, a corrida, etc. Do lado direito, a gente de frente para o morro, do lado direito a gente tem a pista de Downhill, que os praticantes falam também que é uma das melhores pistas do Brasil de Downhill, que existe naquela localidade. E por ter conflitos, né, com uma modalidade nova, que é aquela corrida de aventura, né, que eles estavam utilizando essa pista de Downhill e estavam dando conflito entre as modalidades, a gente também está fazendo uma terceira trilha, que é do lado esquerdo, que vai ser utilizada exclusivamente para essa questão dessa corrida, dessa nova modalidade. banheiro também, né, que era uma reclamação. Sim, isso, então, no pé do morro, lá na subida, a gente vai ter uma guarita, né, com um pórtico de entrada, um controle de entrada, vale a pena ressaltar que não vai existir cobrança de valores para acessar a SEA, é simplesmente um controle de veículos que vão acessar a SEA, porque a Associação de Voli, precisa do veículo para subir, para levar os equipamentos, é uma lógica, né, mas todo mundo estava utilizando os veículos próprios para poder subir e causando um certo desconforto e uma falta também de segurança para quem praticava esses esportes. Vai acabar ficando mais organizado, né. Então, a gente quer ter um agente do turismo, a gente quer ter um guarda ambiental lá embaixo, a gente quer ter uma organização de quem está entrando, para ter um controle mais rigoroso em relação a essa questão do acesso e, principalmente, a gente visando a segurança, né, dos visitantes nessa área de proteção ambiental, que, como já foi dito em vários documentários, vários vídeos, é uma das vistas mais bonitas da cidade, você tem um acesso de 300, uma visão de 360 graus, você vê até a Lagoa Feia. Lagoa de Cima, na pista Norte, Lagoa Feia, na pista Sul. Então, a gente tem uma visão ampla da cidade como um todo e é uma vista incrível, né. Leonardo, tem a possibilidade de fazer banheiro lá em cima ou não, pelo dano? Então, lá em cima a gente até fez o orçamento, mas só que fugiu do nosso teto, porque lá em cima a gente tem que fazer uma mini estação de tratamento de esgoto, por conta do problema do esgoto, que é o principal motivo. Então, lá embaixo a gente consegue fazer uma fossa filtro-sumidouro, como se fosse uma fossa ecológica, e dá para suprir essa necessidade e lá em cima ficaria inviável. Então, numa próxima intervenção, aí a gente já pensa nessa questão dessa miniete. Só uma dúvida, só para ficar claro, ali então os carros de pessoas, né, quem vai subir ali, vai ter um controle ou não vai ser permitido? Não, vai ter um controle, porque após a guarita vai ter um estacionamento logo à esquerda, logo na primeira curva, que vai ter 35 vagas já demarcadas. Então, as pessoas vão poder entrar, vão poder parar nessas vagas ali e acessar a serra. As pessoas, por exemplo, deficientes físicos, idosos, que querem acessar até o topo da serra, também vão poder utilizar. Então, é só mesmo um controle. A gente vai ter um controle de todos os veículos que estão acessando a serra. Para que, se acontecer qualquer tipo de problema, a gente saiba quais são os veículos que estão lá. Porque veículos de manutenção das antenas vão ter que subir, veículos do Volivre, do Downhill, que levam as bicicletas. Então, existe um acesso que tem que ser permitido devido à prática que está sendo executada ali. A prática esportiva ou de manutenção das antenas das redes de telecomunicação. Ambulância também, caso alguém passe mal, né? Ambulância. Então, isso tudo é previsto. Mas o que a gente quer não é impedir o acesso, é simplesmente limitar e ter um controle mais rigoroso para a gente ter uma maior segurança para os praticantes. Macedo, vamos falar agora do Saara, que você adora, a sua área de lazer, né? O quintal da sua casa, podemos dizer assim. Você acha que toda essa obra, isso que está acontecendo lá, vai satisfazer vocês? Vai satisfazer em parte, né? Tem muitas coisas que ainda precisam ser feitas também, né? Nós temos... essa demanda é muito antiga, né? Vem de vários governos. Então, a gente está muito feliz com o que está sendo contemplado agora, mas a gente espera muito mais coisas. É claro que todo mundo quer avançar, né? Nós precisamos aqui de... pô, de ambulância lá, né? Aconteceram algumas fatalidades lá no Morro do Itaú, que o pessoal do bicicleta, uns tempos atrás, teve óbito lá, entendeu? Então, a gente precisa desse apoio, né? E a coisa está acontecendo devagar, mas está caminhando, né? A gente está feliz com isso e esperamos que possamos avançar. Nós precisamos... nós queríamos que aqui, por exemplo, tivesse um teleférico ali no Morro do Itaú. Quem sabe nos próximos anos? A BR-101 passa ali no pé do morro. Seria um ponto turístico fantástico, eu acho. É uma opção, uma sugestão que a gente deixa aí para as autoridades. Fernando, isso contaria muito também para ajudar a alavancar o turismo aqui, né? É verdade, como ele mencionou, a BR-101 passa ao lado, vai passar mais ao lado ainda, porque o traçado do contorno de campos passa exatamente ao lado, né? Então, vai ficar... passa na face oeste, né? E mais pertinho. E nós temos ali, junto com o Morro do Itaú, que tem uma lagoa de cima, que é fantástica também, muito bonita a região, a região do Imbé, Rio Preto, aquele trajeto ali, eu acho que poderia ser muito melhor utilizado pelos órgãos de turismo aí da nossa cidade, né? Do estado até. Acho que aqui é a sugestão, né? A gente percebe que o Itaú, que os anos para cá também, ele tem tido uma procura muito grande, né? Com certeza. Você mesmo já saltou de parapente lá, como foi essa experiência? Ah, maravilhoso! Super indico para todo mundo. Eu não achei, assim, uma... É, ao mesmo tempo que a adrenalina, no momento ali do salto, né? Quando a gente vai mesmo para o ar. A pré-voa aqui é um momento mais... Mas depois que a pessoa entra em voa, já relaxa, já corte. É muito tranquilo, é muito tranquilo. Quando a Prefeitura entregar essa obra, eu prometo que eu vou lá saltar de parapente, vou subir o morro que eu não subi. Eu já subi o pico da bandeira, que é muito pior. O que seria o Itaú, que seria o Itaú para mim? Não, mas eu vou lá em breve. Eu agradeço muito a participação de vocês, as portas são abertas. Voltem sempre, Fernando, Leonardo, César. Priscila já está aqui em cima da nossa redação. Vai voltar muitas vezes com a gente. A gente segue para o intervalo.